E aí galera, vocês estão bem? Por que eu tô 10? Eu sou o Daniel Leite e sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje, eu trago aqui com vocês um vídeo provando pra você que o cromático é sim um dos melhores áreas de Ben 10. Duvida, assista esse vídeo até o final que eu vou te convencer que você tá errado em dizer que o cromático é um alien ruim. Então, já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! Então, qual é o principal argumento daqueles que dizem que o cromático é um alien ruim? Ah, ele morreu duas vezes. Beleza, mas eu vou usar esse argumento, esse argumento das duas mortes do cromático pra mostrar pra você que o cromático é sim poderoso. Parece loucura, parece, mas vai fazer sentido. Bom, primeiramente vamos analisar aqui o limite de absorção do cromático. Mano, o cromático pode absorver muita coisa. Confirmadamente pelo mito Duncan Roleal, co-criador de Ben 10, ele falou aí que o cromático pode absorver níveis de energia maiores que a massa do Sol. Tipo, o Sol em si ele já pode absorver. Ele pode absorver mais do que a energia do Sol. No caso, o limite dele é a estrela Ranger, entendeu? Ele pode absorver energias até a estrela Ranger. Que caramba! Pra quem não sabe, a Ranger é uma supergigante azul de 18 massas solares. Pra quem não sabe, as massas solares são o quê? Elas são unidades de medida de massa, igual a massa do Sol, usadas em astronomia pra representar a massa de estrelas, as galáxias e copos de grandes dimensões. Só pra vocês terem noção como uma bicha é grande. Porque, tipo, ela tem cerca de 85 mil vezes a luminosidade solar, tá entendendo? Então, ela é muito grande. Então, esse é o limite de absorção do cromático. Só pra vocês terem noção. E não é uma coisa assim que se diga, ah, se o cromático treinar, ele vai chegar a esteve. Não, esse é o limite dele, pronto. O negócio é que o Ben, ele não manja de usar o cromático. E tem vários poderes, a gente já discutiu isso no canal. Tem muitos poderes do cromático que o Ben não sabe usar. Não só com o cromático, mas com outros agentes também, que o Ben em si, ele não é muito de usar o potencial completo dos áreas. Porque, tipo, o Sugilito já mostrou vários poderes aí, dentro do segredo do cromático, como a própria questão de voar. O cromático, o Ben não sabia usar o voo como cromático. Só depois que ele viu o Sugilito voando, que ele foi voar. E, além disso, ele pode chegar a velocidades relativísticas, por causa que ele voou muito rápido da Terra pra Petrópia. Além do mais, ele já foi visto usando uma grande quantidade de luz, entendeu? Então, tudo isso o Sugilito fez, então, consequentemente, o cromático pode fazer. Mas o Ben não demonstrou, infelizmente. Mas vamos lá, vamos falar das mortes do cromático. A primeira morte dele foi no episódio A Vingança de Vilgax Parte 2, em que o Vilgax estava lá, né, no desafio do Conquistador. Aí ele foi desafiar o Ben, e o Ben, ele tentou se transformar no gigante, mas acabou virando ali o cromático. Aí, beleza, mano. O cromático, ele não tem absorvido nada. Tem absorvido na dica de nada. Ele só chegou lá, soltou um raiozinho bem fraquinho, e fez o Vilgax voar pra longe. Tipo, mano, o Vilgax não estava normal. Ele não era o Vilgax do clássico que o Ben estava lutando. Ele estava lutando com o Vilgax, né, 5 anos depois, né, porque ali era um reencontro, né, o Ben fazia uns 5 anos aproximadamente que não tinha encontrado com o Vilgax e tudo mais. Ele estava mais forte, caso que tenha absorvido o poder de 10 heróis de 10 mundos. E só com um raiozinho de nada, o cromático fez ele voar longe. Então, isso já é um feito impressionante. Mas ele perdeu pro Vilgax, perdeu. Mas é o que eu falei, não é um Vilgax comum, é um Vilgax muito poderosão, entendeu? Então é por isso que o cromático, por exemplo, se fosse um Vilgax do clássico, acredito que o cromático não ia ter perdido daquele jeito. É porque o Vilgax, ele teve que apelar pra sua espada, aí cristalizou a espada, e tacou lá e quebrou o cromático, né? Mas, se a gente parar pra pensar, o próprio cromático que ocasionou a derrota do Vilgax. Por quê? Porque depois daquilo ali, teve a cromatização do diamante que foi explicada nesse vídeo aqui que tá aparecendo aqui no card, que é o vídeo que eu fiz com o I.I. Geek, explicando aí, né, através de uma teoria, de duas teorias na verdade, né, como é que funcionou a cromatização do diamante. E, cara, convenhamos, o diamante cromatizado é o melhor diamante. Ele só não é o mais forte, por causa que o diamante de Omniverse, né, ele é mais experiente e todo aquele negócio, mas se o Ben, ele utilizasse o diamante cromatizado em Omniverse, todo esse negócio de experiência e tudo mais, com certeza ele seria o mais poderoso diamante de todos os tempos. E uma coisa que difere esse diamante dos outros, que é uma coisa que a gente achava que não era e tudo mais, mas é porque eu nunca especifiquei isso aqui no canal. Que o fato é, a Cartoon disse que todos os diamantes, eles podem absorver energia. Sim, o diamante do clássico pode, consequentemente, o diamante de Omniverse, que é o mesmo, também pode absorver energia. Do reboot pode, e o diamante cromatizado, obviamente, pode. Só que uma coisa é você absorver energia e outra é absorver e redirecionar. Que é uma coisa que a gente sabe que o cromático faz. Aí o diamante cromatizado foi visto fazendo isso no episódio A Vingança. Ele absorveu energia e depois redirecionou. Mas os outros diamantes não foi confirmado se eles podem redirecionar energia, entendeu? Eles podem refletir, né? Tem a refração que o diamante demonstrou logo no primeiro episódio do clássico, né, então eram 10, entendeu? Agora, é uma coisa totalmente diferente você absorver e redirecionar do que você só, né, usar a refração, tá entendendo? Então, a diferença aqui dos diamantes, do diamante original, vamos dizer assim, para o diamante cromatizado é que o diamante cromatizado, confirmadamente, comprovadamente, ele pode absorver e redirecionar energia. E isso, obviamente, se deve ao fato de ele ter a hepática cromatizada e tudo mais. E isso faz dele, né, um dos melhores diamantes. Com certeza, o comentário, você prefere o diamante original ou o diamante cromatizado, como é a sua opinião. Mas foi por causa disso, né, que o diamante cromatizado aí, ele conseguiu derrotar o Vilgax, que ele estava muito poderoso graças à cromatização. Então, sim, o cromático, mesmo perdendo, ele ainda teve ali uma relação com a derrota do Vilgax, como se fosse, meio que dizer, uma vingança, né? Assim, não diretamente dele, mas vocês entenderam o que eu quis dizer. Agora, a segunda morte aí foi a morte lá no supremacia alienígena, foi o inimigo da minha inimiga. O que foi que o cromático foi fazer? Ele foi absorver aquela energia da máquina, da encantriz, que tem absorvida as almas e vários seres que estavam lá em Ledio Domain. E, cara, aquela máquina estava tão cabulosa de um jeito que o Ben estava transformado no besouro, e o besouro, ele mesmo falou que ele não poderia comer toda aquela energia ali. Foi confirmado pelo Derek Jail, acho que o besouro pode comer tudo, tá ligado? Aí o besouro mesmo falou que não podia comer, então ele foi lá, transformou no cromático e teve a intenção de absorver. E, como eu disse, ele não conseguiu, né? Ele tentou, ali, teve o esforço, ali, tentou absorver, ele focou mesmo, mas não conseguiu absorver por causa que era muita energia. Tipo, era mano ali, sabe, né? Mano é uma energia vital, muito poderosa, né? E seres que têm o poder de alteração na realidade, como as anoditas, elas utilizam na mano, vocês sabem muito bem disso. Então, cara, aquilo ali estava uma energia muito maior do que a de uma estrela Ranger, por isso que o cromático não conseguiu absorver. Mas eu acredito, sim, que se a máquina lá tivesse toda a energia, na mesma quantidade, no mesmo nível de uma estrela Ranger, o cromático, ele focando ali bem muito em absorver mesmo, ele conseguiria, sim, absorver toda a energia que estava contendo naquela máquina. Cara, parando para pensar, é um negócio muito cabeloso, né? Que é aquela energia toda, tem um negócio de água ali envolvido, assim, mas tudo aquilo ali era para reviver o pai da encatriz, né? Que aqui ela é chamada de feiticeiro, né? Em um universo ela é chamada de feiticeiro. Mas voltando ao cromático, sim, ele poderia absorver toda essa energia por causa que o Duncan Roleal confirmou que ele tem todo esse poder, o limite dele é a estrela Ranger. Aí você fala, ah, mas na época de supremacia, o Duncan não tinha confirmado isso. Sim, mas a gente considerar, assim, que dentro do universo da série, o cromático sempre teve esse poder, entendeu? Não tem isso de confirmar agora, então é só avaliar agora, por exemplo. Ah, ele confirmou depois do universo, pronto. Então só depois do universo nós vamos considerar. Não, porque, tipo, tira, tá ligado, a confirmação do Duncan, a gente não poderia considerar que em uma situação assim, faria ser do cromático ele absorver uma energia do tamanho da estrela Ranger, entendeu? Se a gente fosse analisar, assim, totalitário, usar na destruição de águia, entendeu? Não, a gente tem que considerar que o cromático, ele sempre teve esse poder, porque dentro do universo da série funciona assim. Vocês sabem muito bem disso, né? É sempre aquela lógica lá que eu uso nos meus vídeos. Beleza, galera, mas é isso. Espero que vocês tenham sido convencidos que o cromático, assim, ele é um alien muito poderoso, né? É só o potencial dele que não foi explorado na série, infelizmente, mas esse é todo o potencial que ele tem, e a gente pode sim considerar que o cromático, ele é um alien muito, muito poderoso. Então não subestime ao cromático, beleza, galera? Coloca aí, hashtag, cromático, a solução. É isso, deixa aquele like, se inscreve no canal, se você não seja membro, ativa o sininho, falou e tchau!